Aí rapaziadinha, eu vou deixar um vídeo aí da casa da minha mãe Tudo por você, mãe, tudo isso por você Eu tenho fé que tudo vai mudar Sua trajetória, tudo, tudo que tá acontecendo, tudo vai mudar Eu tenho fé Aí rapaziadinha, quem pode tá ajudando aí Só me manda mensagem aí no comentário Vou deixar meu número aí na descrição, entendeu? Cês vão lá É nóis Aproveita o vídeo, hein Cês vão lá 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 Cês vão lá